Oi criminoso, moleque mulherengo Maquinado, bem trajado, sem mau elemento Oi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, vai ver um novo maluco ainda Desde menor, a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela Na minha maternática, soma só resultado Diminui aqui, já motivo pra se cobrar E eu digo é necessidade, né não? Tô mentindo Porque já nasceu no sangue, já vem no extinto Aqui é só o lugo menor, urbano na montanha E no meu prato principal, só carne de piranha E eu vou dar um rolé, tacando fogo no balão Daqui da barreira, aqui da barreira, com o balde anos alemão Pinote de meia meia, é claro, ninguém derruba Além disso envolvido, nós é piloto de piloto de piloto de piloto de piloto O sacode Barreira DJ Laocinho 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 Caiô cagão, caiô cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Caiô cagão, caiô cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Vai entrar na bala, se tenta pegar o parceiro Vai entrar na bala, se tenta pegar o passeio G3, meu neoto bom, dia serão fic . Ou vai entrar na bala, se tenta pegar o Leon Sin Ou vai entrar na bala, se tenta pegar o Leon Sin Ou vai entrar na bala, se tenta pegar o Leon Sin Richie Apart Séunes Richie Apart council É o que acaba, é o que acaba 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 É o que acaba, é o que acaba, é o que acaba